Música 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 Antes de começar esse vídeo, eu vou te dar uma dica simples e que vai te ajudar pra caramba. Deixa o like, se inscreve e comenta lá embaixo se vocês querem mais compilações desse tipo aqui no canal, fechou? Agora faz o seguinte, aproveita o vídeo que tá muito bom. Calma, atenção. Pega a foto. Eita! Eita! Apareceu voltando à noite depois do barco. Eu não ouvi o que houve. Eita! Ape Cons Cuz O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?